O Pato O Quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O Tico-Tico no fubá A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água Ensaiando o vocal O Pato Vinha cantando alegremente Quando o marreco sorridente Pediu para entrar também no samba No samba, no samba O canso Gostou da dupla e fez também Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O Tico-Tico no fubá A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água Ensaiando o vocal Quen, 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 quen Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo desacar Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém O pato